Como é no Canadá, o podcast da Brazilian Wave com Dolores Gontijo e Christian Pedersen, direto de Toronto. Episódio zero do Como é no Canadá. Eu sou Dolores Gontijo, colunista da Wave Magazine. Como é no Canadá é um podcast. Para falar dele, eu convido o editor do portal da Wave, Christian Pedersen. Pois é, estamos aqui para contar um pouco sobre essa grande novidade da Wave, que é a série de podcasts Como é no Canadá. O que a gente quer fazer com a nossa proposta e como você pode, você que está nos ouvindo, pode participar. Como é no Canadá. Bom, primeiro eu vou falar do que é o podcast. O podcast é uma forma de publicação na internet, através do feed, RSS. Que seria quando você publica algo e a pessoa pode seguir a sua atualização, podendo apenas acompanhar ou postar o seu próprio. Um dos formatos mais populares de podcast, ou mais conhecidos, é o áudio. Que seria mais ou menos um programa de rádio com um tempo determinado, mas geralmente com assuntos específicos para um determinado público. Ou seja, existem canais de podcast sobre política, romance, sobre escovadores, sobre saúde. Tudo depende do interesse de quem produz e também de quem ouve. A Brazilian Wave foi a primeira revista brasileira publicada no Canadá há mais de 15 anos. E agora é uma mídia com um formato de multiplataforma. Ou seja, temos a versão impressa, a versão digital, que é a réplica da revista online. Temos o website, o BrazilianWave.ca, que recebeu uma grande transformação recentemente. Temos a presença da Wave nas mídias sociais, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. E agora temos a novidade, que é o podcast. A primeira série produzida pela Wave se chama Como é no Canadá. A ideia é explicar um pouco do Canadá para o brasileiro. Seja o brasileiro que está lá no Brasil decidindo para onde ele quer mudar, ou para onde ele quer estudar inglês. Pode ser para o brasileiro que está no Brasil pensando em vir para o Canadá para estudar, ou para trabalhar, até para morar permanentemente. Pode ser para o brasileiro que acabou de chegar aqui e gostaria de saber o que ele pode fazer, como começar essa fase no Canadá. O Como é no Canadá tem o oferecimento do portal de serviços, produtos e empresas Sotaque Brasileiro. Servindo os brasileiros no Canadá, no Sotaque Brasileiro todo mundo fala português. Advogados, manicures, dentistas, babás, arrumadeiras e além disso, você encontra também restaurantes com comidas brasileiras. Quem faz salgadinhos e docinhos e muito mais. Visite o site, sotaquebrasileiro.com. Como é no Canadá Com certeza essa série de podcasts da Wave, o Como é no Canadá, vai ser um grande sucesso e tem sido um grande aprendizado para nós que estamos produzindo essa série. Eu quero lhe convidar a divulgar seu produto ou serviço no Como é no Canadá. Você estará associando sua marca a um projeto moderno e novo para a comunidade brasileira no Canadá e que será um grande sucesso. A empresa pode ter o nome associado a uma plataforma moderna, diferente e que atinge as pessoas de forma muito interessante porque a pessoa pode ouvir o podcast ao vivo ou pelo site, pode baixar o episódio e ouvir depois pelo celular, pelo computador. Tem várias maneiras de seguir o podcast. Tendo o nome associado a uma ideia, um projeto tão moderno e tão útil, com certeza é um bom marketing. Sim, o seu produto vai ter um alcance muito maior. Para você ter uma ideia, a gente espera uma audiência de mais de 100 downloads por episódio. Exatamente, e por isso contamos com você. Faça parte do nosso grupo que você não vai se arrepender. E se você tiver uma empresa, um comércio, um serviço e quiser patrocinar um ou mais episódios do Como é no Canadá, pode acessar o site brasilianwave.ca. Lá vai ter o Media Kit, também você pode ter contato pelo telefone 416-533-0555. Então a gente convida você, ouvinte e patrocinador, a nos acompanhar e começar a ouvir os episódios do Como é no Canadá. Como é no Canadá Esta foi uma breve apresentação de Como é no Canadá. Convidamos você a ouvir os nossos episódios, a comentar, fazer perguntas, compartilhar nossos programas e, principalmente, a nos seguir. Eu sou Dolores Gontijo e até a próxima. Como é no Canadá Produced by BRZ Group Inc. This project has been made possible, in part, by the Government of Canada.